Eu sou a Liva Oliveira e hoje a gente vai conferir uma loja, a Dollar Tree E nessa loja tudo custa apenas um dólar E aqui tem uma sessão exclusiva só para pets E é isso que a gente vai conhecer hoje, bora lá? Gente, essa prateleira inteirinha é só para animais Coleira, guia, banho Bandana e até mesmo alicate E tem até tesoura para cortar a unha do seu gato Tigelinhas de alimentação Escovas de vários modelos Areia para os felinos Ah, e brinquedos também Tem até mesmo tapetinho higiênico E tem uns produtos que realmente valem muito a pena Por exemplo, essa escovinha de dente aqui não é uma escova de dente Mas ela substitui E é muito importante assim para a limpeza dental dos cachorros Por apenas um dólar Snacks para os gatinhos E ratos para eles brincarem Tem também petiscos bons para cachorro Olha, quem tem cachorro sabe que remédio para pulga no Brasil é muito caro E olha que legal Nessa loja tem por apenas um dólar para cachorro de porte grande e também para cachorro de porte pequeno Realmente funciona O meu cachorro usa e nunca teve pulga, gente E olha que legal Aqui também tem saquinho para recolher as fezes do cachorro Porque aqui é obrigatório recolher Senão não é uma multa E essa luva aqui é essencial para o seu pet e também para você Porque além de você deixar o seu pet bem limpinho Também vai deixar o seu pet bem feliz com a massagem Que você vai fazer assim, ó Ele vai adorar Aqui também tem pazinhas para recolher Cozinho Brinquedinho Tem realmente de tudo, gente Não tem uma coisa que não falta nessa loja Olha que legal esse brinquedo aqui É anti-estresse para os gatos É muito legal Ele e o gatinho precisam ficar tentando tirar a bolinha do brinquedo E ao mesmo tempo que ele brinca, ele também se distrai Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje Na Dollar Tree Uma loja onde tudo custa apenas 1 dólar E eu achei muito impressionante Porque assim, os produtos são de qualidade boa E realmente é muito barato Semana que vem tem mais Livro Oliveira, diretamente de Nova York Tchau 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 Tchau.